O que acontece na cidade está hoje na Avenida Ayrid Metz, podem ver aqui os estudantes. É uma festa bonita em prol da natureza, isso é importante. Aqui antigamente era um lixão, vocês podem ver que já está cercado. Aqui era um lixão, muita gente de fora vinha para cá para jogar lixo aqui nesse terreno que está cercado. E hoje com certeza a gente tem outra visão. E aí, você gostou desse trabalho da prefeitura para que seja preservada a natureza? Sim, com certeza. Junto com as comunidades, com as pessoas aqui envolvidas, é um belíssimo trabalho. Todos nós estamos de parabéns. A senhora também está aqui participando, eu digo uma festa, porque na realidade isso aqui era um lixão e hoje a imagem é outra. Exatamente. Nós como comunidade, como escola, estamos aqui para mostrar para os nossos alunos que essa visão de lixão não condiz com um ambiente digno, né? Que a gente tem que cuidar da nossa casa comum e é isso, transformando um ambiente que era altamente poluído em um local de vida. Professora, a senhora acha que os alunos já estão conscientizados da responsabilidade que tem para preservar a natureza? É o nosso caminho, né? A gente trabalha para isso. Mas com certeza, eles vendo essa realidade sendo mudada, eles vão ter uma nova visão do que é um ambiente adequado para se viver. Aqui, são estudantes que estão participando desse evento, que é importante, é bom que se diga. Eu vou falar aqui com o Cleto Barata, porque na realidade, quando eu estive aqui a última vez, um cheiro insuportável, muito lixo e o pior, não são as pessoas daqui que jogam lixo, são alguns irresponsáveis que vêm de fora, jogam lixo e vão embora. Então agora a lição de que há realmente o interesse de todos que preservarem a natureza é importante, né, Cleto? Não, não tem a menor dúvida. E essa é uma ação da maior importância, porque nós estamos integrando a comunidade, a escola, e isso é uma mensagem clara para que essas pessoas fiquem sensíveis de que a natureza não produz lixo, o lixo é produzido pelas pessoas. Então nós estamos dando uma prova de que o poder público e a sociedade, trabalhando junto, nós podemos, sem dúvida nenhuma, mudar esse perfil tão desagradável que você se referiu. É verdade que esse trabalho também vai ser colocado em outras localidades onde tem muito lixo? Sim, acho que essa é uma estratégia que tem um efeito muito importante, porque na medida em que nós ampliamos a sensibilidade em várias outras regiões, nós vamos, de certa forma, também fazendo com que aquelas regiões mudem a situação em que hoje estão passando para que nós possamos ter um local melhor, mais agradável e uma condição de vida melhor para todos nós. Deixa eu mostrar aqui, vamos mostrar as mudas que serão colocadas. Isso também é importante e dá satisfação de que a coisa realmente vai melhorar, não é? Ah, não tenho dúvida. A prefeitura está engajada nisso aí. O prefeito tem sido determinante em que nós possamos ampliar cada vez mais a implantação de mudas, como uma prova também de que, fazendo esse gesto, nós estamos contribuindo para melhorar a condição ambiental da área. Esse terreno é particular, esse trabalho de retirar o lixo começou quando? Esse trabalho nós começamos na semana passada e demos prosseguimento nessa semana e contamos também com o apoio, por mesmo sendo um terreno privado, o proprietário mesmo se dispôs, entendeu a mensagem e está colaborando conosco e está sendo feita essa parceria. É importante, então é um trabalho importante que sirva de exemplo para você que gosta de jogar lixo de maneira aleatória em terrenos abandonados na capital do Piauí e que nós possamos ter essa imagem transformada e jogada em todos os lugares onde não há o transporte, mas as pessoas acham que podem jogar lixo em qualquer esquina. É o nosso recado na boa imagem do Piauí.